Música 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 Ele entregar no lado Música Negar no lado do caixão Música 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 Aون Música Eita porra Aí ó, primeira trairinha Acho tamanhosa, hein? Eita porra Ó, aqui a tona Ó que linda a boca dela E aí pessoal Tem um monte de gente que me pergunta nos vídeos O que que é esse negócio branco aqui, ó Que eu uso Isso aqui é um salvavara ótimo Que a galera desenvolveu E eu fiz, inclusive tem um vídeo Que eu ensino como fazer esse salvavara Depois que eu pus esse salvavara aqui Nunca mais eu perdi Uma vara O risco de tombar com um caiaque é muito grande E você perder seu equipamento Hoje em dia eu não perco mais, ó Então se você quiser um salvavara eficiente Que não te atrapalha a pescar, ó Só clicar no card aqui Vê o vídeo ali E faz um que você vai ser feliz Eu vou montar um conjunto aqui Pra vocês verem como que eu faço pra montar, ó Quer ver? Rapidão Um snapzinho de metal Um snap Vou amarrar ele Olha o jeito que eu amarro Tem várias formas de amarrar E eu amarro dessa forma aqui Porque eu gosto do snap solto Ó, tem um nó comum Na parte de cima dele, ó Um nó simples Peguei as duas pontas Tem um nó comum Você vê que ele tá meio trouxo Aí eu venho e vou dar um nó Inteiro aqui Dei um nó cego mesmo Mas com as duas pontas agora Primeiramente foi um nó Ó lá Corto Por que que eu dei aquele nozinho Antes, ó Tá vendo, ó O snap fica solto, ó Tá vendo, ó O snap fica bem soltinho Então ele não Não atrapalha o nada da isca Isso é uma coisa importante Na pescaria com isca artificial Se o troço ficar duro A isca às vezes trabalha Meio torto Ó Que eu tô usando Offset Deslasta Deslasta super leve, hein 2 gramas Pra isca serve o snap Agora eu posso tirar isso aqui E posso pôr uma isca Se eu quiser Posso vim pôr a isca Fecho o snap Troquei de isca Essa é a vantagem do teu snap Tem gente que pergunta Ah, por que é o snap? Por isso Vou pôr o anzol Opa Desse lado Põe o anzol e Fecha o bitelo Acho que é duro, viu Esse aqui é o mais duro Que eu tenho Aí Fechei, ó Tá vendo Agora eu vou pôr a isca Uma isca soft Já tá tudo arregaçada Ela, mas é a minha última Venho no biquinho dela Venho no biquinho dela Tiro aqui embaixo, ó Vou passar E viro Tá vendo aqui No meio dela Você não vê que ela tem um buraco É da isca mesmo Já virei Agora eu venho nesse buraco aqui E vou Colocar o anzol Aí Coloquei o anzol Isso, garoto Agora eu vou dar um jeito de esconder Dá pra se esconder a ponta do anzol Que daí você pode jogar no meio Da tranqueira Pescando traíra Aí ele Se esconde E não enrosca Tá aqui Vou pegar a traíra com ele Quer ver? Bora Ó É um peixe diferente, cara Uma bicuda É diferente Não é traíra Nunca tinha visto esse peixinho aqui não É uma bicuda Aí pessoal É uma bicuda É uma bicuda Olha a boca dela Ah, vai pra vida Vai Vazou Vazô Errou Vou pegar Vou pegar Vou pegar Quer ver Vou pegar É uma bicuda É uma bicuda Vem no papai Aí ó Trairinha Já é uma diversão Ó Ó É um peixe É um peixe Ó É um peixe Olha a cara dele, o povo usa muito a pegar dourado com ele, vai! Pegou, garoto, essa é a maior, hein, Reco? Olha, esse é bonitono, olha aí, pessoal, que bonita! Ela tinha ido na isca, olha aqui, hein? Olha a boca do seu bicho, não é nada, não é nada, na boca do seu bicho, olha! Não importa! Ai, pegou! Ah, garoto! Olha que serve, outra trairosa! Aí, olha! Tudo pequenininho, olha, está massa! Estou me divertindo, olha! Olha a boca! E aí, garoto! Foi na isso umas três vezes Olha o tamanho dessa traíra Essa é grande Olha aqui Essa é bonita Olha o tamanho dessa traíra Bonitona Trairona Olha que coisa mais linda Malelona Ela está com um parasita Tirar esse bicho Vai lá Esse aqui é para o Gédson Gédão traíra para você Vou te mandar um dourado ainda Gédson de Itapeva Famoso Gédão Olha lá Bonita hein Caramba Essa foi bonita Finalizar a maior pescaria aqui pessoal O dia está caindo Está aqui no meio do mato ainda Recolher os caiaques Amarrar as coisas Vamos embora É bom que você está aqui com a gente Nesse vídeo até agora Vai ter muito mais sempre E lembrando Você está agora assistindo aí Quer continuar assistindo pescaria legal Entra no canal Ali tem muito vídeo No final desse vídeo Eu vou deixar uns cardzinhos ali Com umas indicações E você pode entrar dentro do canal E se deleitar Tem vídeo para todos os gostos Tem até receita E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.